Muito bem, sem delongas, já vamos ao vivo já com o Alfredo Neto que está nas ruas de Três Lagos trazendo aí as informações dessas últimas 24 horas do setor policial e já começamos aí falando da PRF que prendeu aí um motorista de 38 anos que dirigiu um caminhão frigorífico. Rapaz, ele falou de um falso roubo. É isso mesmo, Alfredo? Olá, Israel. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o caso aconteceu no finalzinho da tarde de ontem em Água Clara, na BR-262 onde os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram abordados pelo homem de 38 anos que relatou ter sido assaltado por uma dupla que estava em uma moto e o garupa armado com um revólver mandou ele parar e teria roubado o dinheiro que a empresa teria dado para ele custeira a viagem, abastecer o caminhão, pagar chapa e comprar a refeição. Os policiais então permitiram que ele utilizasse o telefone da base para ligar para a empresa e relatar o roubo enquanto os policiais faziam a ocorrência. Durante o momento, os policiais acabaram percebendo que a versão que ele tinha dado não batia com o que ele falava para a empresa e pediram para fazer uma revista na gabine do caminhão. Dentro da gabine do caminhão, os policiais perceberam enquanto o revistava que o homem tentava esconder um aparelho celular dentro de uma mochila celular esse que ele disse que teria sido roubado pela dupla. O homem foi indagado e então acabou confessando que teria mentido para os policiais dito que teria sido roubado para poder embolsar o dinheiro que seria para custear a viagem cerca de R$ 3.500 que a empresa teria dado. Dentro de um compartimento secreto ali do caminhão, os policiais encontraram o dinheiro enrolado dentro de uma peça de roupa e no total teria R$ 3.800. O homem recebeu voz de prisão por falsa comunicação de crime e também por apropriação indébita, por ter se apropriado do dinheiro da empresa dessa forma aí caluniosa. Foi levado para a delegacia daquela cidade onde foi autuado em flagrante e segue preso aguardando pela audiência de custódia e também aguardando pela empresa que vai dar baixa na carteira dele depois dessa tentativa de passar a perna na empresa com a qual ele trabalhava.